Feliz Ano Novo, gente! Boa tarde! Sou o William, analista da Clear Corretora em 2017, agora então nosso primeiro programa Tendências aqui, no ano que eu tenho muita perspectiva da Bolsa voltar a subir e subir fortemente. É um prazer estar de volta, tirei férias duas semanas, fui para o sítio, carreguei 30 toneladas de pedras, eu e o meu caseiro e eu perdi 5 quilos. Foi bom, né? Eu queria perder 5 quilos, realmente eu fui sem pensar na Bolsa para duas semanas, dormi cedo, acordei cedo, assim, malhei muito, foi muito bom. Estou sentindo 1.000% no início do ano e ainda continuo com as mesmas previsões que eu tive no fim do ano passado. a gente olhou para pensar que o primeiro trimestre pode ser um pouco tumultuado, a gente pode ter uma consolidação no primeiro trimestre, mas eu acho que os últimos três trimestres tem grande promessa para 2017. O mercado começou tudo isso quando a gente estava falando no fim de 2015, que o segundo semestre de 2016 seria uma onda três para cima e ia lançar o gráfico semanal com a possibilidade de dar continuidade em 2017, 18, 19. Então, na verdade, em 2016 o mercado fez basicamente o que a gente imaginava. Não pegamos o fundo em janeiro, fevereiro, porque nós não compramos novos fundos. Perdemos o primeiro forte movimento de 38.000, de volta para 50.000. Mas quando ele voltou e deu segunda onda, testou e depois lançou a onda três em junho e julho, estávamos prontos e ficou muito bonito até outubro, novembro, começou a andar de lado. Agora, vai dar continuidade desse movimento maior, eu acho, no semanal e no gráfico mensal, mas tem um pouquinho de coisa ainda técnica, eu acho, ainda para fazer no primeiro trimestre aí. Então, vamos para o gráfico, eu vou dar uma olhada, um resumo do que a gente falou de 2016 e o que eu vejo para 2017 aqui rapidinho. Vamos para o gráfico, Lucão. Então, na verdade, vou fazer Prisma depois também, aqui. Ok, gráfico mensal, vou tirar todos os indicadores Ficube. Nós vamos resumir agora o que está acontecendo nesse gráfico mensal. É muito bonito porque a gente quebrou essa linha de tendência. já voltamos para testar a linha também, né? Realmente não tem dificuldade, ao meu ver, de dar continuidade desse movimento. Se fosse só pensar algo assim, pegar esse aqui e transferir para cá, terei um alvo de 80 mil, um timing basicamente ele está seguindo bem. Então, só pelo price action, pela geometria, a gente percebe que rompemos a tendência de baixa, testamos o suporte, essa linha de tendência de baixa virou suporte, testamos esse aqui. E não precisa nem voltar mais pelo gráfico mensal, podemos já subir, né? Mas, vamos ter um pouquinho mais detalhe no gráfico semanal depois de ver esse aqui. Aliás, vamos para o gráfico semanal. O gráfico semanal, ele está fazendo algumas coisas interessantes. E como eu mencionei várias vezes antes, eu não sou muito fã do Elliott Wave, na teoria Elliott Wave, mas eu sou super fã do fractal 5.3. E o fractal, o fractal é um padrão que se repete dentro dele mesmo. E no mercado financeiro, o fractal dominante é esse bicho aqui, o fractal 5.3. 5 para frente, 3 para trás. Tem várias, assim, sutis variações desse fractal 5.3. E se a gente imaginar, pelo menos aqui, um, dois, três, quatro, talvez um cinco aqui no gráfico semanal, um pouquinho mais para cima, depois um, dois, três e depois tchau, vamos embora, né? Três movimentos na contra-tendência e depois a retomada da tendência. Tudo isso aqui é especulação da minha parte. O que eu estou imaginando é uma consolidação, basicamente assim. E quer dizer, quando a gente chegar a qualquer coisa perto desses 55 mil, 52 mil, 55 mil, que oferece uma oportunidade de ponto de vista de relação risco-retorno e de onda 3 no gráfico semanal, se a gente colocar um pouco dos indicadores FICUB aqui, nós vamos perceber coisas interessantes, coisas bem interessantes. e Bovespa, gráfico semanal. Primeiro, é interessante ver que a gente está acima da linha verde aqui. Então, acima dessa linha verde, essa linha verde está em 59 mil, 200. Acima dessa linha aqui é só compra. É proibido vender. Proibido vender. O santo está expandindo, o preço está acima da banda. O santo está acima da banda. Então, temos que acreditar na continuação dessa subida aqui pelo gráfico semanal. Claro que pode ser agora, pode ser um terceiro movimento aqui, um terceiro movimento aqui antes de voltar a subir, etc. Então, ainda um pouco ambíguo o gráfico semanal. Vamos no gráfico diário. O gráfico diário antes de sair de férias foi dia 29 ou dia 30 de dezembro. A gente estava por aqui, né? Acho que por aqui o último programa que eu fiz. A gente estava na casa de 59 mil. E se você voltar para o YouTube para ver esse vídeo, você vai ver que a minha previsão era chegar nos 62 mil. 61 a 62 mil para tomar decisão. Aliás, eu acho que eu tenho uma cópia desse vídeo aqui. É, justamente. Nesse vídeo, a gente pensou que o preço poderia subir. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. Que ele poderia ir para 62 mil. E lá, ele poderia até fazer uma onda terminal. O que me deixava preocupado era o santo abaixo da banda aqui. Então, era para subir para 62 mil. E o primeiro kendo com mínimo menor daria talvez uma venda. com a possibilidade nos 62 mil de subir em vez de cair. Você percebe que, na realidade, esse santo abaixo da banda surgiu essa possibilidade. Mas se o preço continuar subindo, sem fazer o novo kendo para baixo, ele poderia subir desse jeito aqui, que é típico de uma onda terminal. Então, voltando agora para o Ficube. Quando a gente tem um novo movimento que começa com o santo abaixo da banda, novo fundo, a gente chama isso de onda terminal. Isso aqui, tipicamente, é alguma coisa que rompe o novo topo, pega os tops daqui e depois devolve tudo. Essa é uma grande probabilidade que eu estou vendo aqui no gráfico diário. Eu teria que dizer que isso, para mim, é provável. Eu vou explicar porquê. Está vendo essa linha aqui? Essa linha verde aqui. Essa linha verde é do gigante. Isso é a casa do gigante. Casa do gigante é quando a gente tem as maiores festas de tendência. Mas, para ter uma boa festa, a gente precisa da ajuda do grande também. Aqui. E você pode perceber que o grande está abaixo do gigante. Então, o grande ainda não entrou na festa. Quando acontece isso, isso é um alinhamento falso ou errado de tendência. Normalmente, a gente pega essa distância, projeta ele para o outro lado da casa do gigante, da porta do gigante. E a ideia é exatamente isso. Vem para cá. Parece que a festa vai começar. A gente vai ficar perto do topo duplo. Pegar os stops lá. E aí, todo mundo vai começar a falar, é a festa. E alguém vai falar, mas espera aí, cadê o grande? Não é festa sem o grande. Então, mesmo acima do gigante, na casa do gigante, sem o grande, não há festa. Então, a gente volta para cá, chega aqui, dá um pouco de tempo para o grande começar a subir e entrar na festa e depois vamos embora. Voltando para mim agora, Lucas. O que eu estou te mostrando aqui são lógicas de comportamento relativo de fractais Ficube. Isso, para mim, é a chave, o novo paradigma de análise técnica e a chave, realmente, de entender o comportamento mais provável de preço. Então, isso é uma ideia. É claro que eu não sou vidente e não consigo desenhar para vocês exatamente o que o preço vai fazer no futuro. Mas uma coisa que eu já vi em 2 milhões de gráficos é que quando a gente tem preço acima do gigante, mas o grande está bem lá embaixo, nós não estamos alinhados para estourar para cima em forte tendência de alta sem olhar para trás. Então, por isso, eu acho que a gente tem muitas evidências do gráfico aqui de falta de força, de onda terminal, de, não sei o que eu posso falar, desalinhamento dos fractais e tudo isso, coisa feia, só pode ser consolidação. Coisa bonita é a tendência, coisa feia é a consolidação. Então, estou achando que a coisa está feia. Estava bonito antes de eu sair de férias, né? A gente deu compra em YouTube, Bradesco, a gente deu compra no índice, no curto prazo, para chegar nos 62 mil. Ele surpreendeu, foi para 64, pode ir para 65, pode começar a chegar lá no topo, mas que vai devolver tudo depois. Vejo isso no mensal, vejo isso no semanal e claramente vejo isso no gráfico diário. Então, não acho que seja um ponto de compra aqui no topo, não tem essas relações risco-retornos. Só que o que a gente tem quando começa a ter esse papo de forte festa, né? De fractais de 1.300 candles, de 2.600 candles, todos mostrando possibilidade de forte tendência. Isso só para mim é uma questão de tempo, finesse, né? Um pouco de cirurgia. A minha ideia não vai ser na venda, a menos que seja no day trade, né? Ou um overnight trade, alguma coisa assim. Não vou querer procurar venda, vou procurar compra. E qualquer coisa acima de 55 ou 60 mil pontos, eu acho que é um ponto para a gente começar a comprar e acreditar em rompimento de 80 e ir para 100 mil pontos até o fim do ano, tá? Especulação minha, especulação minha. Mas eu sei que eu estou falando. Outra coisa, eu tenho direito, se o mercado mudar, de mudar a minha ideia também, junto com o preço, tá? Mas eu acho que é muito, muito bonito, muito bonito. Primeira vez em vários anos que a gente tem essas condições tão bonitas e compromissores assim. As pessoas não conseguem digerir o fato que o mercado pode subir fortemente, como eu estou sugerindo, quando a economia real realmente ainda está sofrendo. Mas vocês têm que lembrar que o mercado é um leading economic indicator. Ele não segue. É um líder. Então, seis meses antes do mercado dar virada para cima, a bolsa já virou para cima. Então, tem que, bom, vocês me conhecem, né? Eu sou do gráfico, eu não sou fundamentalista e não considero notícias, política, fundamentalista, nada. Se o gráfico está mostrando que está bonito para comprar, nós vamos comprar. É isso que nós vamos fazer. Vamos voltar para o gráfico um pouco para ver como está a atual situação do mercado. Lucas, a gente tem programa depois, às 18 horas? Tem? Então, eu só vou ter que fazer uma coisa rapidinho aqui, gente. O prisma no gráfico semanal, a gente percebe, mas compra, né? Olha, tantos papéis aqui aparecendo na compra. Quase nada na venda. Mas tem uns 20 papéis bonitos na compra. No gráfico diário, estamos com quase nada na venda também. E uns 30 papéis na compra, que é nada impressionante, 30 papéis na compra. 60 minutos também, só uns 20, 30 papéis. Não, um pouco mais, 40 papéis. Então, uns 60 minutos para cima e 15 minutos, eu diria que é neutro. Isso, para mim, sugere que tudo pode acontecer no curtíssimo prazo, que ainda tem um viés levemente para cima nos 60 minutos e um viés levemente para cima no gráfico diário, tá? Levemente também viés para cima no semanal. Então, é para continuar procurando compras aqui, eu acho. A gente tem alguns candidatos que eu vou mencionar daqui a pouco, mas vamos ver os blue tips. Ibovespa, a gente já viu. Vou te falar mais uma vez o que eu acho que vai acontecer. No gráfico diário, acho que nós vamos subir. Vamos pegar os stops. Volta a cair. E eu não sei quando a gente pode chegar, mas consolidação normalmente anda entre os topos anteriores e os fundos anteriores. Então, a gente pode voltar para 58 mil tranquilamente. Caso eu fizer isso, acho que a gente tem a possibilidade mais para frente de lançar uma nova onda 3 para cima. Mas, basicamente dizendo o seguinte, chegou nos 65 mil, isso sugere topo duplo, consolidação, lateral, gráfico semanal, sem força. Então, volta de novo na casa de 58, 59. Isso aí é Ibovespa, dólar. Dólar, gráfico diário, está consolidado. Ele está entre linhas vermelhas. Isso é uma consolidação. Quando se está entre linhas, é uma consolidação no Ficube. Quando está dentro da banda, é sem força. Então, o dólar está ruim, o gráfico diário não vai mostrar muito para a gente. Provavelmente, vamos ter que seguir candles aqui. Se continuar, fazendo novos topos, o dólar pode voltar para 34,30. Primeiro candle com o mínimo menor, daria uma venda para voltar para 30,80. Então, vamos dizer 3,10 a 3,40. No gráfico diário, tudo é possível. Vamos ter que olhar nos 60 minutos. Aliás, eu preciso voltar a ver 60 minutos no índice também, né? O dólar aqui, no gráfico de 60 minutos, deixou fácil para a gente. É proibido vender. Acima de uma linha verde, é proibido vender. Santo gritando, acima da banda, é só compra. Suporte, 34, dá o primeiro alvo. Resistência, 144. O dólar, então, tem esse alvo aqui. Esse alvo é 32,68. E olha só, 72 abriu a porta. Se a gente projetar 72 para cá, daqui a pouco ele aparece aqui como maior resistência, perdão, maior suporte do que anteriormente. E isso dá, volta para a linha verde, sobe de novo, ou cai um pouquinho mais, sobe de novo. Então, estou achando que o dólar eventualmente vai tentar chegar de novo a 3,30, talvez um pouco mais. Mas 3,30 seria o nosso primeiro alvo aqui no gráfico de 60 minutos. Aproveitando, vamos voltar para o gráfico de 60 minutos da Invespa. E aqui, também, a gente tem o que eu queria te mostrar, o que é uma festa mesmo. O que é uma festa? Uma festa é essa linha aqui, 1.300 candles, com 305 candles acima dele e com 72, então, acima dele. Isso é uma festa. Isso é uma festa. Então, índice voltando para a segunda linha, 6273 é nova compra. Então, não tenho dúvida que o gráfico de 60 minutos continua procurando compras acima de 62700 com alvo 65 mil. Voltando aqui rapidinho, Lucas. E essa vantagem de ter um programa diário aqui na Infomania? Aliás, eu vou tentar fazer alguma coisa nas sextas-feiras, né? Talvez eu faça alguma coisa no meu estúdio ou faça alguma coisa no livestream no YouTube. Mas a vantagem de ter esse programa diário é que nós acompanhamos diariamente até cada hora de movimento do mercado. e entendemos quando as ondas 3 estão aparecendo, quando tem falta de força, quando tem continuação da tendência, ganhando maior suporte resistência, mais combustível, como eu falo, né? Ou não. Então, a gente tem realmente bastante visibilidade aqui. E o gráfico de 60 minutos não dá nem uma evidência de fractais grandes, 2.600, 1.300 candles, 305 candles. Então, somos obrigados a acreditar na continuação da tendência nos 60 minutos. Vamos tentar comprar qualquer coisa acima de 52700 com alvo 65.065. Voltando para os gráficos, para terminar o programa, tem outro programa daqui a pouco. Então, vamos ver rapidinho os outros blue chips. Volto lá na InfoMoney. A última vez que eu estava, eu fiz a visão técnica aqui com o Thiago Solomão. Quando a gente falava como eu vou realmente levar muitas críticas do meu call. Quando a gente fez aqui, vale 20 reais com alvo 29,15. Lembra? Acima de duas linhas verdes, alvo terceira linha verde. É, o Ficube maluco aqui no fim de outubro, no início de novembro, com alvo 29, foi de 20 para 29. E agora a gente tem um problema, porque batendo na porta no gigante, o grande ainda não entrou na festa. Então, podemos subir um pouquinho mais, mas o primeiro que anda com o mínimo menor sugere voltar para cá. Ok? Petrobras. Petrobras. Petrobras no gráfico diário ganhou maior resistência, 34. Pode voltar para o 12 aqui. Mas, acima de linhas verdes, pode desconsiderar qualquer outra linha no gráfico. Então, acima de 15,41, Petrobras é compra. Acima de 15,41 é compra. Abaixo de 15,41, pode voltar para o 12. Então, 15,41 é a linha, a marca na areia, né? Para o mercado subir ou cair. Petrobras. E Tube 4. Isso aqui é um dos gráficos mais lindos de ponto de vista de longo prazo. No curto prazo, eu tenho algumas dúvidas em relação da força aqui. Mas, acima de linhas verdes é simples, é proibido vender, é só compra. Normalmente, o toque aqui na segunda linha verde ou terceira linha verde é compra. Então, a gente vai procurar compras uns 34,80 a 33. A ideia, talvez ele nem volte para cá, né? Se ele voltar para cá é compra, talvez nem volte. Vem aqui para os 40, pegar os stops e depois começa a voltar para cá. Aqui seria a compra do ano, eu acho. Um pouquinho mais para frente, março, abril, perto de 30 reais. Bradesco. Essas compras que eles deram aqui antes do Natal, né? Lembrando os vídeos lá. Papai Noel, 62 mil, né? Os bancos que levaram aqui em cima, vale também. Linhas verdes não tem como argumentar, mas falta de força não é nada bonito. A banda virado para baixo também não. Se subir aqui é onda terminal. Se voltar para cá já, quem sabe novas compras. Esse gráfico está difícil, não estou gostando muito não. Bom, preciso terminar porque tem outro programa agora. Voltando para dar a última palavra aqui. É o meu primeiro dia de 2017. Fiquei duas semanas sem olhar para o mercado. Vou precisar de um dia mais ou menos para acostumar do mercado e ver, assim, focalizar muito bem o que eu estou vendo em termos de oportunidades aqui. Mas eu continuo de longo prazo acreditando em 2017, depois do primeiro trimestre, nas compras para fazer novos topos históricos e quem sabe chega até 100 mil pontos. Tem vários, vários, vários papéis com fractais grandes, todos alinhados para forte tendência de alta. E se você quer uma forte tendência de alta, você precisa ter fractais grandes dando apoio nisso. E é exatamente o que a gente tem. Então poderia que no curto prazo, no horário e no diário, ainda tenha um pouco de bagunça para os primeiros três meses. Mas acredito eu que depois disso vamos começar a ver linhas verdes em todo lugar e não haverá outra coisa que não seja compra o pullback para a linha verde. caiu para o fim do ano aí. Então estou muito animado com isso. Muito obrigado, viu gente, pela participação. Como sempre é um grande prazer estar aqui na InfoMoney, na Clear Corretora, no Grupo XP e com vocês. Então amanhã às 17h30 estarei de volta com um pouquinho mais informação. Quem sabe a gente até conseguir ver algumas coisas, indicações para começar o ano. Cautela aqui perto de 65 mil, tá? Grande abraço para vocês. Até amanhã então às 9h na sala da Clear. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! E aí A CIDADE NO BRASIL